Bom, hoje eu vou mostrar as curiosidades do balizador de preços do Boi Gordo, do GPB, agora com a participação, a parceria com a Datagro. E nós temos as curiosidades de preços e de negócios realizados no mês de agosto inteiro. Vamos dar uma olhada. Foram abatidos 24.550 animais informados. O segundo estado mais participativo foi Mato Grosso, com 22,3%, seguido de São Paulo. O número de negócios com bonificação caiu nove pontos percentuais para cerca de 24% do total abatido. A diferença no valor do Boi China e o Boi Gomun ficou na casa de R$ 5,00 por arroba. 91% dos lotes informados foram compostos por média pequena de 100 cabeças. O número de cabeças abatidas caiu um pouco, próximo a 5% em relação ao mês anterior. A oferta segue restrita. A queda pode ser explicada pela drástica redução do abate de fêmeas e o fim ou boa redução dos bois terminados a pasto. O fato mesmo é que nos grupos coligados ao GPB, ainda se fala em vender somente o necessário à espera de preços melhores. Os abates de fêmeas, vacas e novilhas permaneceram na casa dos 30% do total dos lotes informados. Desta vez, um pequeno aumento em relação ao mês anterior. Lotes de machos inteiros e castrados somaram 70% do total. De cada 100 bovinos abatidos, 64 foram da raça Nelore, 16% a mais em relação aos abates de julho. A opção do recolhimento do Fundo Rural pela folha de pagamento foi menor do que no mês anterior. Os negócios à vista tiveram uma queda significativa de 18% na comparação a julho. Mas destaque para o estado de São Paulo, que registrou incríveis 76% de aumento das negociações à vista. Para o coordenador do balizador, Luiz Zilo, ficou quase perto do ideal. Para ele, isso mostra um potencial ganho de negociação por parte do pecuarista paulista, que melhora o poder de barganha com as indústrias. A maior porcentagem dos lotes abatidos veio do confinamento tradicional. Mas há que se destacar o aumento de quase 52% dos lotes terminados no sistema de confinamento a pasto. O dado deixa no ar as perguntas. Pode ser reflexo da alta no preço de insumos? Houve queda no número de bois em confinamento tradicional? Os abates pelo peso morto ainda se sobressaem, com 77% do total, embora com uma pequena queda na casa de um ponto percentual. A média do rendimento de carcaça pago aos machos ficou em 54%, mesmo percentual em relação à média no mês anterior. A média para as fêmeas permaneceu em 50%. Para as novilhas, o rendimento foi de 51%. Para as vacas, a indústria pagou o equivalente ao rendimento de 49% do peso vivo do animal. A escala média foi semelhante à de julho, em seis dias corridos, cerca de 5,2 dias úteis. Na comparação a julho, agosto apresentou alta de mais de 3,5% nos preços do boi, considerando-se a média dos estados informados. Na média estão todos os lotes de machos e fêmeas do período e somatória de todos os estados. Veja agora os preços da arroba. A média para os machos dos estados informados ficou em R$ 219,89, alta de 3,6% em relação ao mês de julho. A arroba do macho continua em alta e a tendência é de valorização em setembro. Três fatores podem contribuir. Oferta restrita, escalas curtas e queda no abate de fêmeas. As vacas receberam, na média, 3,7% a menos na comparação à média das novilhas. E é importante destacar a comparação entre as novilhas. Na média de preço de todos os estados informados, as novilhas de 15 arrobas acima, portanto as mais pesadas, o valor da arroba também foi maior. Isso ocorreu com vacas da mesma maneira. Portanto, fêmeas mais pesadas têm melhor valor na indústria. Muito bem, essas as curiosidades referentes aos abates informados pelos próprios pecuaristas no mês de agosto. Vamos ver agora os dados da semana. De acordo com o coordenador do balizador do GPB, o Luiz Zillo, Beto Zillo, os negócios relatados pelos pecuaristas indicam uma semana de preços em alta em todos os estados informados. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia e Rondônia. O mercado de São Paulo se equiparou aos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Praças que ultrapassaram a barreira dos R$ 230,00 por arroba, chegando a R$ 225,00 e até a R$ 240,00 a vista. Em alguns estados, a prazo. Minas Gerais se equipara a São Paulo com muitos negócios na faixa de R$ 240,00 por arroba a prazo. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, preços equiparados em torno de R$ 230,00 até R$ 235,00 a prazo, com e sem bonificações. Mato Grosso rompeu a barreira dos R$ 220,00, indo a R$ 225,00 em alguns negócios. As altas devem persistir na primeira semana agora de setembro, segundo relatos dos grupos coligados ao GPB. Estou aqui com o João Pedro para comentar esses números, as curiosidades, principalmente, né, João Pedro, referentes ao mês de agosto. Um abraço ao Beto Zillo, Luiz Roberto Zillo, que é o coordenador dessa importante ferramenta, que é o balizador de preços do GPB, agora em parceria com a Datagro também. Leandro, eu quero chamar atenção, é, parece que tem muita informação nesse material da GPB, né, são mais de 25 mil animais, 24 mil e 500 animais que foram reportados. Primeiro, acabou com a diferença de base. São Paulo, que tinha uma diferença de base, que em alguns momentos chegava a 10%, 12%, se aproxima dos demais estados, inclusive Mato Grosso, que é o maior criador do Brasil hoje, se aproximando dos preços de São Paulo, 225 lá, né. Isso é muito bom, né? É bom, isso é positivo, senão é que a indústria frigorífica, ela se interiorizou. O boi não é diferente? Não, tem que ir onde está a produção, está acontecendo isso hoje no Brasil. Segundo lugar, você vê a questão da, você não tem mais animais, praticamente nessas informações aí, animais só no pasto. 95% receberam alguma alimentação, ou proteico, ou concentrado, ou ração, ou foram confinados. O confinamento deu 40%. A pasta foi só 5%? 5% só com minerais, né, só a pasta com minerais, só apenas com mineralização. Não tem mais. Então isso, aquilo que nós sempre falamos aqui no canal, a respeito da importância de ter pastagem boa e fazer, cada vez fica mais evidente essa importância. Porque se você pegar o que não foi confinado e que foi suplementado a pasto, é 55%, 40% confinados e 55% semi-confinado, aquele confinamento a pasto. Isso é muito bom. E outra coisa, cada vez mais vai ser importante o produto pecuarista ter pasto bom no período da seca, que é a concentração maior aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. E é possível ter, nós estamos acompanhando trabalhos aqui, principalmente nas áreas de integração. Você tem pasto, chegou até agosto com pasto bom. Lógico, vai caindo o teor de proteína do pasto, mas aí também está surgindo um fato novo, que aqui no Centro-Oeste começa a aparecer, a voltar a usar leguminosas em pastagem. O sul do Brasil é comum, o pessoal tem azeven, com cornichão, com trevo, com outras leguminosas. Aqui no Centro-Oeste não, era só gramíneas, braquiária ou pânico. Porém, já se começa a se colocar leguminosas. Os tilosantes, por exemplo. Os tilosantes, por exemplo, é um que tem, agora a Embrapa lançou uns tilosantes para terrenos mais argilosos. Tem o guandu, tem calopogônio, tem uma série de outras leguminosas que podem ser. E essa é o importante por quê? Porque elas conseguem manter um teor de proteína no pasto um pouco melhor do que apenas a gramínea solteira. Então, isso é muito importante. Outro fato importante nesse relatório do GPB é cada vez o percentual de um abate de nuvilha igual ou caminhando para superar o de vaca. Por quê? Porque a nuvilha é fácil você suplementar ela no pasto e o preço que ela pega nesses programas especiais, ela pega um preço equivalente ao boi, em termos de valor da rouba. E você tem, hoje você tem animais, você pega esses animais dentro da própria raça Nelore, ou mesmo cruzados, pega uma fêmea meio sangue Nelore com ângulos, para botar 16, 17 arrobas, você coloca o peso de um boi. Então, essas coisas todas estão provocando uma revolução na pecuária. E você vê a oscilação de preço, ou seja, não tem aquele preço linear, você tem um preço que flutua. O animal que tem um destino à China leva 5% a mais no valor da rouba. Então, isso tudo vai provocar uma revolução, está provocando uma revolução na pecuária brasileira. Nós estamos saindo daquele modelo, que era uma comodidade, que era tudo igual, negativo. Não é tudo igual, não. Você tem diferença de preço e esse animal de melhor qualidade, mais novo, que tem uma boa cobertura, um bom acabamento, pega um preço melhor. Legal. Agora, chama atenção também a importância de uma ferramenta como essa, de balizador de preços, não é, João? Porque o pecuarista é que está relatando tudo isso. Não, e confere. Porque se não fosse, se não tivesse essa credibilidade, alguém, a outra parte, ia falar, ah, isso aí não existe. Existe, está recebendo mesmo. Essa escala curta também é outro fator que existe. Pega São Paulo, porque que São Paulo tem, talvez seja São Paulo, o pessoal que tem muito confinamento, que consegue negociar quase 70%, né, à vista. Outros estados não têm essa... Foi o destaque, São Paulo, aumento de quase 70% dos negócios à vista. Então, é o sinal que há as coisas, porque para o frigorífico exportador, ele recebe uma carta de crédito, ele desconta, ele recebe a autorização do importador, ele consegue fazer dinheiro com relativa facilidade. Nem tanto ele consegue com o mercado interno. O exportador consegue. E como há uma demanda para exportação, você consegue... Esses animais que atendem o padrão de exportação, especialmente a China, que é 50% do mercado da carne brasileira hoje, eles conseguem ter um preço melhor e pagamento à vista. É, e como disse o Beto Zillo, em agosto o pecuarista teve maior poder de barganha. Isso é muito bom também. A cadeia tem que trabalhar numa operação ganha-ganha. O próprio frigorífico tem que acordar que ele precisa do fornecedor, do que forneça o animal o ano inteiro, janeiro a dezembro. Hoje, o pessoal que vê esses contratos, não são contratos para vender, para entregar durante um, dois meses. Normalmente, é longos os contratos. Pode ser até o preço, ele pode flutuar em algum momento, mas o contrato a compromisso de entrega é longo. E você vê que hoje o Brasil, qualquer cenário que você vê daqui para frente, vê a importância do Brasil como grande fornecedor de grãos e de carnes. Até suíno, que era uma carne que nós estávamos lá com uma baixa participação no mercado internacional, nós estamos chegando juntos nos quatro grandes, nos três grandes, nós estamos o quarto grande agora. Então, ou seja, e na carne bovina, no Brasil hoje tem 20% do mercado mundial, com tendência de aumentar esse percentual. Por quê? Porque os demais concorrentes nossos ou têm problema na limitação por questão de solo, de seca, de questões climáticas, ou não têm espaço mais para ampliar a criação. E o Brasil tem. Nós temos 155 milhões de hectares que nós podemos botar tecnologia nisso e passar daquelas três arroba por hectare, que a gente tem um pasto meio meia boca, vamos falar assim, para 12, 14, 15 arroba. E trazer o animal para bater com uma idade menor. Aquele programa 777, o boi de 21 meses, isso é possível, é factível. E você também tem alternativas de alimentar no coxo. Hoje no Brasil inteiro, hoje, por exemplo, DDG no Mato Grosso, é uma coisa que entrou no radar dos produtores. torta de algodão, caroça de algodão, próprio sorgo, está voltando o plantio de sorgo e é um grão que é muito útil no confinamento. Ou seja, o Brasil tem alternativas muito boas. Você falou sorgo, deixa eu só abrir parênteses aqui. O nosso correspondente no Mato Grosso, o Valdir Pacheco, está preparando uma reportagem, grande até, especial, sobre o uso do sorgo que chegou com força no Mato Grosso na alimentação dos animais. O Mato Grosso é impressionante. A produção deles lá é uma coisa fantástica. Graças a Deus que o Brasil tem um estado como o Mato Grosso. E tem gente como eles, empresários como eles. Você tem hoje toda a área de soja, os 38 milhões de hectares de soja que serão plantados agora, nesse ano, na sua grande maioria tem a alternativa de plantar uma segunda safra. Raríssimos locais que não. Ou no sul do Brasil que você tem o problema do frio, é trigo, é cevada, é canola, sobe mais para o centro-oeste, você entra o milho pesado. O sorgo, em períodos que já passou da época ideal de plantar milho, o sorgo entra porque é uma planta que é mais resistente, é mais tolerante à questão de estrais hídrico e produz. Hoje tem materiais altamente produtivas. Nós fizemos algumas matérias aqui no canal mostrando isso. Então, ele ficou meio abandonado, ficou meio, é o primo pobre, mas está voltando. E essa matéria do Pacheco, com certeza, será uma matéria interessante. Porque se tem muita área que, às vezes o produtor não consegue plantar o milho na época ideal, a alternativa, uma delas seria o sorgo. João, está animado com a pecuária? Sempre estou, Zanel. Eu acho que o Brasil, a carne vermelha, o Brasil tem condições excepcionais. Nós temos que, a cadeia tem que trabalhar um pouco mais organizada, mais junta. Você vê, nós mostramos alguns trabalhos sobre, pegar o Uruguai como um exemplo, a cadeia no Uruguai trabalha integrada. O Brasil vai chegar nesse momento também. O pessoal está se organizando, organizando, o frigorífico tem que entender que o produtor é um parceiro dele. Há uma interação entre o produtor, o frigorífico, o exportador. Nós temos que brigar lá fora contra essas informações erradas que circulam contra o Brasil, que falam mal do Brasil. Nós temos que recuperar alguns mercados importantes que nós perdemos, especialmente o mercado europeu, que nós perdemos um espaço grande. consolidar os mercados que nós estamos crescendo, com os mercados asiáticos. Ou seja, o dever de casa é grande, mas com as condições que nós temos, com essa turma boa de que está nos assistindo aí atrás, a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser. Está certo. Obrigado, João. Bom trabalho.